Pouca gente nesse mundo, mãe, vive bem É sempre querendo mais, mãe, do que tem E eu vivo mal E eu vivo mal Pouca gente nesse mundo, mãe Vive bem É sempre querendo mais, mãe, do que tem E eu vivo mal E eu vivo mal E eu faço mal Pouca gente nesse mundo, mãe, vive bem É sempre querendo mais, mãe, do que tem E eu vivo mal E eu vivo mal E eu faço mal Pouca gente nesse mundo, mãe, vive bem É sempre querendo mais, mãe, do que tem E eu vivo mal E eu vivo mal E eu faço mal Sou uma criança de pé no chão A minha vida é só trabalhar Trabalho muito de dia a noite Não tenho tempo para estudar Mas quem tem fé Não anda a pé Não anda a pé Não anda a pé Tem esperança de viver melhor Mas quem tem fé Não anda a pé Não anda a pé Não anda a pé Tem esperança de viver melhor Mas quem tem esperança de viver melhor Sou uma criança de viver melhor Sou uma criança de pé no chão Sou uma criança de pé no chão A minha vida é só trabalhar Trabalho muito de dia a dia Trabalho muito de dia a noite Não tenho tempo para estudar Não tenho tempo para estudar Mas quem tem fé Não anda a pé Tem a esperança de viver melhor Mas quem tem fé Não anda a pé Tem a esperança de viver melhor Eu tenho fé em Jesus menino Que algo de Ele é de voltar Para ajudar todas as crianças Que tem o sonho de se libertar Mas quem tem fé Não anda a pé Tem a esperança de viver melhor Mas quem tem fé Não anda a pé Tem a esperança de viver melhor